Bomba! RedeTV vai virar a nova Globo. Esse é possível, Eric? Calma que eu vou explicar para vocês e já adianto que vocês vão ficar chocados aí porque é ousadia. Bom, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal no YouTube, canal este que vocês sabem, né? Atualiza vocês de tudo que tá rolando no mundo, nos famosos e principalmente da televisão. E hoje eu vou contar essa história aí que tá aqui, inclusive tá no GC, né? RedeTV arma plano para virar a nova TV Globo. O que é isso? Bom, antes de contar essa história, você já sabe. Dedo no like caso você não tenha clicado ainda e se inscreva neste canal também. Eu preciso que você se inscreva neste canal para me ajudar, tá bom? Clica aí, se inscreva e olha, deixa o seu comentário porque a ideia aqui eu tenho certeza que irá dividir opiniões, tá bom? É o seguinte, gente, sem mais delongas, vocês vão entender errado não, tá? A RedeTV arma plano para virar a nova TV Globo. Será que é possível? Bom, vou dar os detalhes da informação aqui que foi divulgada na manhã de hoje pelo Sandro Nascimento do portal Na Telinha que destaca com exclusividade que RedeTV avalia projeto para virar a nova Globo e sacode o mercado. O que é o mercado, Eric? Mercado de diretores, de executivos, de publicidade, investimento. Olha só, hein? A RedeTV está avaliando um projeto que pode transformar a emissora numa referência artística e também de produção audiovisual no Brasil, como atualmente é a TV Globo. Uma reunião sobre esse assunto, sobre esse ousado desafio ocorreu no início dessa semana entre o empresário Marcelo de Carvalho, que é o dono da RedeTV, vocês conhecem ele, ele é mais público do que o Almilker, né? O Marcelo apresenta o Megacenha, foi o ex-marido aí da Luciana Gimenez, é esse daí da direita, né? Olha, ele teve uma reunião no início da semana com o Walter Zagar, é um nome muito conhecido do mercado publicitário, e também com o Paulo Franco, que é um ex-diretor de programação da TV Record, ou seja, encontro aí de executivos, né? A pauta do encontro vazou nas agências de propaganda e dominou as rodas de conversas nos últimos dias. O Na Telinha confirmou a reunião com fontes. Segundo relatos ouvidos, o almoço aconteceu na casa de Marcelo de Carvalho na última terça-feira e deixou o dono da RedeTV entusiasmado com a possibilidade de revolucionar o mercado da televisão. Será que teremos mudança na RedeTV, a TV que mais cresce no Brasil? Olha, a matéria continua, hein? A reportagem do Na Telinha apurou que o Paulo Franco e o Walter, que é aí o publicitário, né? Estão definindo os detalhes do projeto que será apresentado para o Marcelo e o seu sócio, a Milker, nas próximas semanas. O Arrojado Estudo tem o propósito de desenhar como uma TV pode se transformar em uma nova TV Globo diante do cenário onde o digital vem ganhando força. A RedeTV vai mexer com o mercado inteiro com esse novo projeto. Olha, para viabilizar a nova RedeTV, profissionais do mercado publicitário foram consultados para integrar a equipe e também já chamou a atenção de alguns investidores. Nomes fortes do SBT e Globo também estão sendo sondados. O projeto está sendo formado pelo Walter no Departamento Comercial da RedeTV e Paulo Franco no comando da programação. A reportagem do Na Telinha conseguiu acesso a alguns detalhes desse tal planejamento da RedeTV virar a nova TV Globo. O objetivo é criar um ecossistema de altíssimo nível de produção e qualidade igual da TV Globo, formatado especialmente para o digital e rádio difusão. Investimentos no jornalismo e na teledramaturgia também estão previstos. E olha só, será que teremos o William Bonner na bancada aí da RedeTV? E teremos uma novela também, além das novelas pagas, né? Ó, a RedeTV cobre, gente, 92% do território nacional e possui um moderno complexo de estúdios aqui em São Paulo. Isso é verdade. Os estúdios da RedeTV aqui em São Paulo são bem modernos, são gigantescos, dá pra fazer coisa ali e não é muito ocupado não, tá meio vazio, né? Olha, sobre o Walter, o publicitário aí que tá nesse esquema. Walter é visto no mercado como um dos maiores vendedores de TV do país. Ele ficou durante 18 anos na vice-presidência comercial do Grupo Record. Ele comandou o R7, a Record News e a própria Record TV e foi responsável pela expansão da emissora e sua guinada para ocupar o segundo lugar de audiência. Conseguiu. Então, o responsável aí por esse novo projeto da RedeTV é o responsável por fazer aí transformar a Record naquilo que ela foi, né? Autamente ela é a segunda maior emissora do país, conseguiu ultrapassar o SBT. Antes também, esse rapaz trabalhou durante 20 anos no SBT e participou da formatação fase da emissora. Além disso, o Zagari, que é o outro rapaz aí, foi vencedor do prêmio Caboré como melhor profissional de veículo duas vezes. Olha, Paulo Franco é conhecido por sua apuração e visão artísticas entre os veículos de TV. Entre 2009 e 2022, ocupou o cargo de superintendente artístico e de programação da Record. E na emissora é lembrado como o diretor da fase de ouro. Olha só, hein? O cara tem moral mesmo. Esse rapaz que está estudando, viabilizando essa nova RedeTV. Na Record, ele é conhecido como o diretor da fase de ouro. Ou seja, na época que ele estava lá, o negócio era muito melhor do que está atualmente, né? Ele foi o responsável, só para vocês terem ideia, por implementar projetos que alavancaram a audiência da Record, como por exemplo, Hoje em Dia, O Domingo Espetacular, Tudo É Possível, Show do Tom e foi ele o responsável de tirar o Gugu Liberato do SBT lá em 2009. Ou seja, o cara tem bala na agulha, o cara tem conhecimento de TV e agora a RedeTV está aguardando esse novo projeto, está no desenvolvimento desse novo projeto para se transformar em uma nova TV Globo. Será? Será que teremos aí uma revolução na RedeTV? Olha, eu de verdade torço muito para que isso aconteça. A RedeTV, de fato, não vem aí agradando nos números de audiência, está bem complicado. São números, não tendo o que questionar. O próprio Marcelo sabe disso, mas eu torço muito para que uma revolução, para que uma mexida no mercado aconteça. E torço aí para o crescimento da RedeTV, claro que emprega diversas famílias, diversas pessoas e quanto mais na televisão, melhor para o telespectador. Agora, será que teremos um jornalismo de ponta igual da TV Globo na RedeTV? Teledramaturgia também foi citado aqui, hein? Será que teremos algumas novelinhas? Pode ser o RedeTV novela assim, não precisa fazer uma novela Globo com nove meses, não. Faz uma novela meio que digital, né? Com 70 capítulos, uma coisa assim. Ou se não, melhor, fecha uma parceria com a HBO Max, pronto, eles vão fazer a novela, você só retransmite. Pode ser uma boa também, hein? Olha, fato é que Revolução na RedeTV está sendo desenhada e vamos aguardar. Eu quero saber o seu comentário, você acha aí que a RedeTV vai conseguir se transformar na nova TV Globo? O projeto já existe e os caras que estão comandando a frente desse projeto são caras muito bons. Olha, deixe seu comentário, deixe o seu like também e eu volto no próximo vídeo para atualizar vocês, tá bom? Um beijo no coração, tchau.